Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos... narrando a estada de Paulo em Corinto. Estamos na página 262, na última frase da página. E estamos conhecendo... Áquila e Priscila, ou Prisca, que Paulo encontrou em Corinto. Um grande encontro para a história da igreja. Então, aqui ele vai descrever o casal. Áquila e Priscila. Parece que ambos tinham uma cultura superior à média. Uma vez que se deram muito bem com Paulo e com o douto Apolo. É provável que Prisca dirigisse a casa, pois em quatro de seis casos é mencionada em primeiro lugar. Com toda certeza, foi uma das figuras femininas de maior influência na igreja primitiva. Nós já falamos das mulheres aqui na... A importância das mulheres na civilização cristã e na igreja primitiva, em particular. Essa é uma delas, né? Nenhum dos casais que colaboraram com o apóstolo na sua pregação recebeu dele um elogio igual o que lhes faz. Abre aspas. Então, essa é a consideração que Paulo tinha desse casal, né? Então, todas as igrejas dos gentios, nós também, né? Somos agradecidos a... A Áquila e Prisca. À noite, depois do trabalho, é natural que ambos contassem o que sabiam de Roma, meta dos desejos do apóstolo. Moraram em Roma, né? Relataram-lhe que tinham sido obrigados a abandonar a capital por causa de um decreto do imperador Cláudio, 49 d.C., que tinha sido revogado pouco tempo depois. Segundo o suetônio, esse decreto foi promulgado por causa das... abre aspas... abre aspas... instigações de um certo Crestos. Fecha aspas. Cristo. Crestos, né? Que teria dado origem a uns motins no gueto romano. As peripécias desses esposos cristãos lançam muita luz sobre o modo de vida errante e agitado dos judeus da diáspora no Império Romano. Voltaremos a encontrá-los em Éfeso, mais tarde em Roma, e depois novamente em Éfeso. Com essa vida errante, é difícil que pudessem gozar de um certo bem-estar. Só em Roma, segundo parece, voltaram a desfrutar de uma posição mais confortável, pois vemos que puseram a sua casa no Aventino à disposição dos irmãos para a celebração dos atos de culto. Romanos 16, 5. Além do consolo da mútua amizade em Cristo, Paulo sentia-se unido à Áquila pela comunidade de trabalho no Tear e no Reino de Deus. A oficina de Áquila estava situada no mercado de tapetes da cidade e dava para a rua. Ali sentado, durante todo o dia, com seu hospedeiro, Paulo, abre aspas, entretecia pensamentos divinos com os fios do seu Tear. Fecha aspas. Aqui ele está citando um outro autor, Schneller. e com o tecido pousado sobre os joelhos, contava aos artífices e aos visitantes curiosos que paravam à sua porta esses pensamentos íntimos que lhe queimavam os lábios. Se Cícero tivesse sido testemunho desses momentos de elevação, certamente teria abandonado a sua opinião de que era impossível encontrar um homem decente na oficina de um artesão. A nós parece-nos razoável que esse gênero de vida antes favorecesse a pregação do Evangelho, mas precisamos ter em conta a mentalidade do homem antigo. Na Grécia, imperava ainda a concepção aristocrática do período clássico que recusava a todos os artesãos e mesmo os artistas e escultores o direito de cidadania com base na ideia de que o artesanato envelhecia a alma e não deixava que se desenvolvesse qualquer sentido do ideal. Plutarco chega a menosprezar artistas da categoria de fídias e arquíloco. Numa época em que o trabalho manual estava marcada pelo selo da ignomínia e da inferioridade social, o exemplo de Paulo era algo absolutamente novo. e ainda havia de decorrer muito tempo antes que a concepção cristã pudesse prevalecer. Então, Paulo, que é uma montanha na história da igreja, era tecelão numa época em que essa profissão era menosprezada pela alta cultura. uma outra montanha da nossa religião é Santo Tomás de Aquino, que era monge medicante, também quando na sua época ser monge medicante era mais ou menos um escândalo em plena Idade Média. Então, as duas montanhas têm isso em comum. Essa contradição que eles ofereciam para a sua cultura, do que que eles eram, do que que eles faziam para ganhar o sustento e do que que eles eram intelectualmente. Aliás, essas ideias sociais do apóstolo estavam relacionadas com seu passado judaico. Como o judaísmo só conhecer a escravidão sob uma forma extremamente mitigada, o Velho Testamento tinha criado à volta do trabalhador livre uma atmosfera de respeito e estima social. Abre aspas, ensina um ofício ao teu filho pois caso contrário fazes dele um ladrão afirma o Rabi Gerudá. E em São Paulo esse respeito pelo trabalhador encontra um novo apoio em motivos de ordem religiosa. O homem é um templo do Espírito Santo espiritualmente irmão em Cristo de qualquer outro homem. Abre aspas, quem despreza o seu irmão não despreza um homem mas o próprio Deus. Fecha aspas. Corinto possuía uma numerosa colônia judaica recentemente aumentada pelos hebreus expulsos de Roma. Aqui Paulo foi encontrar não somente judeus puros mas também alguns judeus cristãos e pagãos gregos que procuravam fugir ao contágio da viciosa atmosfera da cidade refugiando-se na religião de Israel. A princípio ainda deprimido pelo seu fracasso em Atenas o apóstolo mostrou-se bastante reservado no novo ambiente. Procurava simplesmente preparar o terreno para fazer admitir a ideia de um Messias sofredor e só mencionava incidentalmente o nome de Jesus. procedia pois como um prudente arquiteto que antes de edificar o edifício lança os alicerces. Essa figura né? Essa metáfora aparece em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10. Por outro lado o seu trabalho apostólico ressentia-se das longas horas que dedicava ao trabalho manual. Um dia porém pôde deixar de lado o Tear. Silas e Timóteo tinham retornado da Macedônia trazendo dinheiro e gêneros bem como boas notícias de Tessalônica. Paulo era um homem de coração e participava com toda a alma do destino das suas comunidades com as quais vivia e padecia continuamente pois estava unido a elas por uma espécie de comunhão dos santos. Por isso sentia-se reviver agora depois de uma temporada de preocupações e incertezas sentia-se reviver. O seu entusiasmo já não tinha limites o que em breve se manifestou nos sermões que pronunciavam na sinagoga. Logo depois da introdução preparatória passava ao ataque. Sem rodeios pregavam o evangelho de Jesus crucificado do Cristo ressuscitado e do Messias que viria julgar o mundo. Depois dos atos do culto alguns judeus e prosélitos começaram a ficar horas seguidas a debater com ele os problemas ressuscitados e convidavam-no a ir às suas casas a fim de instruí-los na nova religião. As famílias de Estefanas, Fortunato e Acaico foram as que se converteram primeiro e por isso Paulo lhe chama as primícias da Acaia. 1 Coríntios 16 versículo 15 Expressão que também indica a responsabilidade daquela comunidade em difundir a mensagem de Cristo por todos os distritos da Acaia. Segundo parece foi o próprio apóstolo que lhes ministrou o batismo ao contrário do que costumava fazer. A cerimônia deve ter sido comovente. Paulo Silas Timóteo Áquila e Priscila acompanhados de todos os catecúmenos desceram às margens do Leucas para celebrar o rito sagrado acompanhado de alocuções da profissão de fé das promessas de fidelidade e do cântico dos salvos. depois converteu-se também o prosélito Tício Justo proprietário de uma grande casa contígua à sinagoga e membro destacado da colônia romana graças ao qual Paulo pôde começar a frequentar o círculo dos romanos cultos. nasceu então a desconfiança por parte da sinagoga sempre assim né história do Paulo nas cidades é sempre assim o orgulho nacional dos abastados negociantes e financistas judeus não podia admitir que aquele estrangeiro viesse perturbar a sua quietude espiritual e diminuir a sua autoridade com uma doutrina comprometedora que submetia os seus anseios nacionais e os seus privilégios alguns deles milionares a ignomínia de um messias crucificado escândalo de um messias crucificado a tempestade desencadeou-se no sábado seguinte numa cena em tudo análoga a de antioquia da presídia e a de tessalônico como então também é que Paulo aceitou as consequências manteve-se sob o estrado na mais completa imobilidade e quando os adversários se cansaram de vociferar fez um solene e simbólico gesto que produziu o desejado efeito sobre o espírito daqueles orientais sacudiu sobre a assistência o pó das suas roupas como para lhes atribuir toda a responsabilidade e bradou abre aspas que o vosso sangue caia sobre as vossas cabeças eu não tenho culpa de hoje em diante dirigir-me aos gentios fecha aspas era uma espécie de excomunhão a primeira de que Paulo lançava mão respondia assim de antemão ao anátema que a sinagoga lançaria sobre ele sereno como outrora o mestre e acompanhado pelos amigos caminhou por entre a multidão furiosa que o invectivava de punhos cerrados tício justo foi ter com ele e ofereceu-lhe a sua casa para as reuniões da comunidade o que Paulo aceitou cheio de alegria daqui resultou uma cisão nos espíritos um cisma no seio daquela comunidade judaica uma parte manteve-se fiel a sinagoga a outra acompanhou Paulo a casa de tício em cujo pátio interior o apóstolo continuou o discurso interrompido a separação estava consumada e surgia assim a primeira igreja pagã cristã de Corinto aqui na próxima página vamos esperar ler aqui os próximos faráx vou mostrar a figura da próxima página para falar sobre a missa Maranata em Corinto em Corinto os dias mais cheios de trabalho e de consolação interior para Paulo eram os domingos é aqui que encontramos dentro do novo testamento os primeiros indícios do domingo cristão 1 Coríntios 16 versículo 2 as origens da liturgia da igreja primitiva estão mergulhadas na obscuridade mas as alusões do apóstolo à vida carismática de Corinto e a liberdade do espírito com que repreende os abusos que se tinham introduzido nessa comunidade ajudam-nos a levantar um pouco o véu então vamos lá isso aqui é muito interessante porque aqui começa a a história da liturgia com esses com esses vestígios os contornos precisam-se precisam-se um pouco melhor se além disso recorremos ao relatório sobre o serviço religioso do domingo em Troade as indicações da Didaqué compilada na geração imediatamente posterior de Paulo e a carta de Plínio escrito da Bitínia ao imperador Trajano em princípios do século II então aqui ele está citando as fontes históricas dele sobre o uso do domingo e os rituais dominicais então aqui ele cita um relatório sobre o serviço religioso do domingo em Troade as indicações da Didaqué que é uma obra publicada um século depois e a carta de Plínio escrita da Bitínia ao imperador Trajano nos princípios do século II a evolução litúrgica só se deu muito lentamente e por isso é razoável considerar que as fontes mais tardias recolham mais indicações da época apostólica segundo o relatório de Plínio sobre as declarações de duas escravas cristãs então Plínio estava relatando o que ele ouviu de duas escravas cristãs verifique-se que num dia determinado isto é no domingo se celebravam dois serviços religiosos diferentes um Antlutchen antes do amanhecer e outro mais tarde talvez ao entardecer no primeiro cantava-se em dois coros alternados o Carmen Cristo Quasidel ou seja o hino a divindade de Cristo e no segundo consumia-se uma dupla refeição isto é o ágape cristão e o banquete eucarístico então no domingo tinha dois serviços religiosos a isso se acrescenta ainda um terceiro dado o ofício da madrugada no ofício da madrugada os cristãos obrigavam-se obrigavam-se significa sacramento a observância rigorosa da moral cristã não estamos certos de que se tratasse das promessas do batismo talvez fosse uma confissão pública dos pecados como a referida pela didaquê no capítulo 14 abre aspas citando a didaquê aqui né no dia do senhor reunir-vos eis partireis o pão e dareis graças depois de ter desconfessado previamente as vossas faltas fecha aspas seja como for não podemos afirmar que já nessa época houvesse em corinto dois ofícios religiosos diferentes para identificar os modelos em que se baseava a liturgia cristã não precisamos remontar aos ofícios pagãos tão férteis em alocuções e ladainhas como nos mostram os estudos feitos sobre os cultos de ísis sibele mitra etc basta conhecer o serviço religioso das sinagogas que se compunha de um conjunto de orações de cânticos e de leituras e exortações segundo uma ordem estritamente estabelecida é provável que no começo o apóstolo limitasse as leituras aos textos messiânicos dos profetas e que só aos poucos começasse a citar passagens da vida de Cristo dos seus discursos e sentenças até que a palavra do Senhor passou a formar a parte central do ofício divino além disso por meio de comunicações escritas Paulo começou também a ligar cada vez mais estreitamente a si e entre elas as comunidades que havia fundado seguindo o modelo do Sinédrio de Jerusalém e nessa época mantinha correios particulares e uma correspondência regular com todas as sinagogas do mundo essas cartas iam de comunidade em comunidade eram copiadas e lidas nos atos de culto e guardadas nos arquivos passando pouco a pouco a fazer parte dos escritos considerados inspirados então muito provavelmente as cartas de Paulo foram incorporadas na na nossa liturgia dessa mesma forma que acontecia na na religião judaica depois das leituras o apóstolo fazia um discurso extraindo este ou aquele ponto da doutrina do rico tesouro dos seus conhecimentos cristãos daí a humilha do padre hoje a princípio limitava-se aos problemas mais elementares da vida cristã por exemplo 1 Coríntios 3 2 renunciando aos artifícios da oratória para que o assunto tratado penetrasse na alma dos ouvintes com toda a força que tinha de per si sabia que era necessário apresentar a esse povo farto da retórica ornamental e bajuladora dos filósofos a terrível realidade da cruz 1 Coríntios 2 versículo 2 e a singela seriedade da vida cristã bonita essa expressão do padre Rosa né a terrível realidade da cruz e a singela seriedade da vida cristã apresentava a morte de Cristo como condição prévia e inseparável da ressurreição que por sua vez constituía a coroação dessa morte redentora e mostrava que os fatos históricos da redenção eram a porta brilhante pela qual entramos com Cristo na história no uso da palavra tinha um poder de persuasão que emanava sobretudo da sua personalidade mas arrebatado pelo calor do seu entusiasmo por Cristo era também capaz de encontrar os assentos mais nobres alcançados jamais alcançados pela língua humana basta lembrarmos do capítulo 13 da primeira epístola aos coríntios esse capítulo é impressionante mesmo em que o apóstolo canta o louvor da caridade dando expressão aos afetos mais profundos do coração humano com uma integridade e pureza que nada na literatura antiga fazia pressagiar os atos litúrgicos celebrados em Corinto deviam ser extraordinariamente sugestivos pois boa parte do seu poder de convicção lhes adivinha diretamente da presença sensível do Espírito Santo da manifestação do Espírito e da força entre aspas o que nos nossos dias apenas acontece isoladamente e por exceção na vida dos santos era então a própria regra iluminações súbitas inspirações arrombamentos dons dons de profecia de conhecimento dos corações e discernimento dos espíritos o dom de falar em diversas línguas e o de curar os enfermos então aqui gente o Espírito Santo agia livremente como ele sempre age né mas de forma permanente essa era apostólica foi uma era em que o Espírito Santo soprou muito intensamente justamente por causa da da necessidade né desse sopro para a a fundamentação da nossa religião foi uma época absolutamente extraordinária né que não se repetirá que é o erro inclusive dos carismáticos hoje né da RCC que eles eles fingem ou tensam sei lá em que eles estão revivendo né a era essa era apostólica né a era que o Espírito Santo agia de forma extraordinária né nunca mais ocorreu isso o Santo vários Santos comentam sobre isso né Tomás de Aquino comenta sobre isso enfim mas aqui realmente aconteciam coisas extraordinárias né São Marcos termina o seu Evangelho registrando a última promessa de Jesus antes de se elevar ao céu aqueles que acreditassem faria fariam prodígios extraordinários e operariam milagres esses dons que sublimavam completavam e punham ao serviço da igreja determinadas disposições naturais estavam relacionadas com três faculdades psicológicas diversas com o conhecimento profecias palavras de sabedoria discernimento dos espíritos e dos corações com a vontade milagres dons de cura fé heroica e com a faculdade de expressão verbal dom de línguas dom de ensinar dom da poesia em salmos e em hinos constituíam uma riqueza espiritual de que as comunidades lançavam mão para ganhar vigor e consolo ou para atrair os que estavam fora paulo recorda expressamente aos coríntios o paradoxo entre o seu mundo o seu mudo paganismo de outrora cujos deuses eram ídolos inanimados e cujos templos eram casas silenciosas 1 coríntios 12 12 e a superabundante plenitude de manifestações divinas que encontravam nas suas reuniões os ofícios divinos de corinto nunca eram reuniões empolgadas sem vida ah desculpe nunca eram reuniões empoladas sem vida e sem uma participação íntima de cada um o grego era um povo amante da música com uma apurada sensibilidade para o ritmo e por isso o apóstolo estabeleceu um programa que correspondesse a essa necessidade de canto e de música abre aspas enchei-vos do espírito santo falando entre vós com salmos e hinos e canções espirituais cantando e salmodeando ao senhor em vossos corações fecha aspas efésios 5 versículo 19 1 coríntios 14 versículo 26 fala mesmo de um dom de cantar salmos com o que provavelmente alude a cânticos compostos espontaneamente que coisa incrível né cânticos compostos espontaneamente num transporte de piedade a semelhança dos do antigo testamento que procediam de uma determinada situação particular ou de um especial estado de alma da respectiva pessoa bíblica com exceção dos cânticos da santíssima virgem de zacarias e de simeão transmitido pelos evangelhos e do cântico de louvor ao senhor entoado pela comunidade de jerusalém após a libertação de pedro só nos chegaram às mãos alguns fragmentos isolados desses hinos através das epístolas de são paulo efésios 5 14 1 timóteos 3 16 2 timóteos 2 11 esses cânticos no início compostos e cantados só no seio das famílias penetraram depois nas reuniões litúrgicas às vezes encontramos nas epístolas como bem como nos evangelhos algumas passagens líricas e ínicas porque os antigos poetas e oradores costumavam também musicar as suas palavras o texto era escrito em ritmo musical e proferido em tom recitativo com acompanhamento de flauta cítara 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 lira arpa e outros instrumentos de corda devia ser belíssimo isso a música antiga era serva da palavra e a própria prosa era dita em ritmo melodioso a maneira do canto gregoriano é difícil formar hoje uma noção exata desse sentido rítmico tão próprio dos gregos e que mais tarde haveria de influir na retórica romana toda a ilíada e odisseia é escrita e lida e era lida assim os escritores antigos as imagens que decoram os vasos antigos os alto relevos tudo isso nos dá uma ideia da importância da música e do canto no culto pagão onde por esses meios se procurava forçar a divindade a manifestar-se e se afastavam os espíritos malignos então tinha até uma importância ritualística esses cantos no cristianismo pelo contrário a música teve em vista despertar e tornar mais profundos os sentimentos religiosos na arte das catacumbas olha que coisa interessante Cristo é frequentemente representado sobre os traços de Orfeu Deus da música por isso é muito provável que as passagens líricas das cartas de São Paulo e dos evangelhos como por exemplo o canto de júbilo do Senhor abre aspas eu te louvo o Pai Senhor do céu e da terra fecha aspas não fossem simplesmente lidas como se faz hoje em dia mas cantadas a maneira do canto gregoriano quando Santo Agostinho nos conta que se sentiu subjugado pelo canto da comunidade de Milão ao ponto de se comover até as lágrimas certamente não foi por ter ouvido um canto fastidioso e desprovido de melodia no drama antigo o coro simbolizava a voz ideal da natureza pura drama grego liberta das paixões inferiores era a reflexão que vinha antes da ação o coro representava isso no teatro grego do mesmo modo na liturgia da primitiva igreja o coro não surgiu como um conjunto de cantores espontâneos mas como uma personalidade coletiva fortemente unida que exprimia a voz da alma cristã toda entregue a Deus ou da igreja esposa de Cristo ou até do próprio Jesus Cristo dominando todas as outras vozes os homens e mulheres os presbíteros e o povo respondiam uns aos outros a maneira do coro grego numa cadência nova num transbordar de corações o tom místico dessa oração e desse canto era em uníssono a expressão de uma entrega e de uma agradecida confiança que se liam nos olhos de todos olha que coisa bela essa participação e essa 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 função do canto na igreja primitiva veja que a igreja primitiva estava muito ligada ao drama do teatro grego e o coro no teatro grego desempenhava uma função muito importante que era uma voz muito importante no teatro grego a voz ideal da natureza pura liberta das paixões interiores a origem do canto que o padre Rosen está supondo aqui do canto da igreja primitiva tem todos esses vestígios de influências do coro do drama grego antigo certo bom então nós vamos parar aqui agora é eu acho que sim nós vamos parar aqui agora nós estamos na página 269 então nós vimos a questão da nós estamos o padre Rosen está tentando nos desescrever a liturgia antiga tentando nos fazer reviver a liturgia antiga então primeiro aqui a música o coro os cânticos os hinos agora amanhã a gente vai se Deus quiser ler aqui sobre outras partes da liturgia primitiva começando pela leitura do evangelho enfim nós estamos então na página 269 no penúltimo parágrafo da página e eu estou lembrando aqui uma coisa interessante né é que o essa questão de hinos cantados na liturgia é uma coisa que nunca parou a importância disso nunca nunca se nunca se perdeu na igreja no século 19 teve um indivíduo que escreveu hinos que ficaram famosos na igreja da Inglaterra especificamente que foi o padre Frederick William Faber o padre Faber ele nos deixou 150 hinos litúrgicos que ele compôs não só a letra como a música né para cantar nas igrejas é o uma coisa curiosa sobre o o esses hinos estão todos publicados né dá pra acessar pela internet a música do hino e a letra do hino né porque o padre Faber ele era poeta um grande poeta inclusive ganhou prêmios de poesia etc antes dele se decidir ser padre da igreja anglicana ele 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 pensava em ser poeta né mas poeta assim realmente famoso entre os grandes literatos da da época dele etc então a poesia está muito próxima da 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 música né e então ele ele deixou esses hinos uma coisa curiosa que eu contarei pra vocês aqui misturando as velhas tem isso né quando ele vai contando as as histórias ele mistura as histórias mas uma coisa muito interessante uma vez eu procurei na obra de Chesterton que eu tenho aqui a maior parte da obra do Chesterton uma referência ao padre Faber eu queria eu queria eu queria descobrir né se se padre Faber teria tido alguma influência nas ideias do Chesterton se ele tinha conhecido etc etc a única a única referência que eu encontrei de Chesterton sobre o padre Faber era justamente sobre o inário que ele compôs os hinos que ele compõe ele era famoso na Inglaterra inteira por esses hinos né então daí a gente a gente é pode avaliar o quanto que era importante essa a música na liturgia o quanto sempre foi importante e o quão lamentável é o quão lamentável é o rebaixamento da liturgia pelo uso da música de uma música ruim de uma música como é agora de uma música terrível de pandeiro e tamborim nas missas que a gente vê por aí porque a música é feita para elevar os espíritos mas pode ser feita para rebaixar também a música tem isso então isso isso faz a gente enfim sentir ainda mais o rebaixamento litúrgico que nós vivemos hoje através da música que nós enfim ouvimos é sentimentalóides é isso mesmo Juliana então assim vamos continuar amanhã reconstituindo essa essa liturgia primitiva da época de Paulo sim Juliana levantou a mão é eu só me vou perguntar um pouco seguinte eu fico em dúvida quando eu não 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 é é é quando falou essa previsão aliás daquele lugar e a primeira o senhor falou assim a igreja cristã pagã foi surgindo é porque foi não é porque não tinha praticamente judeu convertido era só pagão era só gentio porque nas outras tinha uma mistura de judeu cristão e nessa agora não era só o paganismo mesmo sendo acolhido pela igreja sem raízes judaicas e o mundo era como se tivesse outro povo lá na rua sem nada e vem cá aprendendo a publicidade é na verdade assim o as pessoas que eram convertidas atraia outras pessoas a paulo né e eram auto-obsessores na cidade não era judeu nem nada olha tem um cara que tá falando umas coisas interessantes vem cá hoje à noite pra você ouvir o cara eles iam lá na casa e o paulo começava a falar e enfim a a o pessoal ficava admirado começava a conversar o paulo então catequizava né mas não eram judeus eles ele já não ia mais na sinagoga ele tinha sido expulso da sinagoga e ele então já não ia mais na sinagoga e agora nós vemos a de fato o paulo sair da sinagoga e ir para o mundo então essa o apóstolo dos gentios puro puro sangue nasce aqui deixa eu ir então para os pagãos se os deuses não querem me ouvir azar o deles e por é porque e isso é que eu falo né gentios somos nós né somos nós né os gentios somos nós quer dizer nós temos que agradecer a essa esse movimento de paulo né no na direção dos gentios né porque foi isso que levou a igreja para todos os povos né porque quando você fala em gentios gentios é tudo que não é judeu nessa acepção aqui né então a igreja se espalhou pelo mundo né se ela ficasse só é dentro da da do mundo judaico nós não teríamos a universalidade que nós temos nós não seríamos católicos no sentido de universal né foi esse movimento que paulo começou e essa essa caracterização do padre rosa é importante né porque a gente sabe exatamente quando ele enfim separou-se da sinagoga né e aí ele passou a contar com uma com uma igreja que que era que ele usava uma outra técnica porque lembra que nos judeus o paulo para converter os judeus ele usava ele só falava do antigo testamento de como é que o messias era previsto porque que aquele cara era o messias né porque esse era o o o trato que ele tinha para com os judeus né ele sendo judeu né mas agora com os pagãos não né agora com os pagãos ele podia usar é outra técnica né certo é isso é lindo exatamente é é o trabalho do do apóstolo então gente mais alguém tem alguma observação alguma pergunta diga Juliana se nós perguntamos aí na internet as músicas né o irmão é o irmão é o irmão é o irmão é o irmão o padre favor tem um um site que tem os 150 hinos do padre favor que o padre favor compôs né letra e música letra e música é maravilha nós numa certa época tivemos o sonho de de é tocar esses hinos e eventualmente traduzir a letra né mas isso passou né o sonho já já passou quando o padre Paulo Santos estava aqui né a gente tinha essa essa vontade é isso que eu ia perguntar também nenhum desses hinos do padre Weber são tocados atualmente na igreja não sei se lá não é tocado né em Birmingham ou em Londres né no oratório de Londres muito provavelmente o oratório de Londres ainda tenha uma tradição de tocar é cenário né mas eu não sei não faço ideia não faço ideia mas enfim seria uma coisa interessante né a gente tocar esse cenário mas enfim mas eu só falei isso porque essa 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 tradição da música na igreja ela nunca parou né claro nós temos o grande a grande herança do canto gregoriano mas também outros cantos populares mesmo no Brasil a igreja no Brasil e em Portugal né tem grandes hinos né em português mesmo a a nossa senhora o nosso senhor a santa eucaristia né então assim nós temos músicas belas né sobre isso em português né e assim a igreja sempre sempre enfim prezou né essa essa elevação de alma através da música né pois é então pessoal Deus lhes pague a presença a paciência não e tenham todos um santo dia amanhã se Deus quiser nós recomeçaremos a leitura na página 269 penúltimo parágrafo da página tá certo estamos aqui tentando reconstituir né a liturgia antiga da época de Paulo tá certo o que nós estamos a fazer daqui em nome do pai do filho do espírito santo amém ave maria cheia de graça senhora convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são filipe neri rogai por nós nossa senhora rainha rogai por nós em nome do pai do filho do espírito santo amém deus senhora irlandia dollars